Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre OutBank, chegando o cartão de crédito do OutBank. Débito e crédito, OutBank no ar. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada em uma sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicado por ele. Depois eu adquiri o Eluna Kindine's Club. E por último, eu adquiri o TudoAzul Vizinfint. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho. E assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, o nosso cartão amarelinho, nosso limãozinho, Altbank, tá chegando! O cartão de crédito Altbank e ele não terá anuidade nenhuma. É um cartão de crédito que não tem anuidade e 100% free. Você não vai precisar gastar X valor por mês para isentar a anuidade. Ele é grátis para sempre. Para isso, você precisa ter uma conta digital do Altbank. Os clientes que já tem a conta e vem usando a conta do Altbank digital, não tem tarifa nenhuma, serão prioridades para o Altbank para liberar o cartão de crédito. Crédito mesmo! Aquele que você vai poder parcelar as suas compras, poder comprar em aplicativos celulares, sites que você gosta de compras parcelados, tudo com o novo cartão Altbank na versão crédito. Você já pode entrar na lista de espera do Altbank, mas para isso você precisa ser cliente Altbank para poder ser beneficiado ao novo cartão de crédito do Altbank. Aqui embaixo eu deixo o link para vocês do canal e quem sabe com a sorte aí ter um cartão de crédito do Altbank sem anuidade nenhuma pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Gente, neste momento o Altbank você tem direito a um cartão de débito que não tem anuidade nenhuma no cartão. Ele chega na sua casa de graça, sem tarifa alguma. O cartão virtual que te dá maior comodidade na hora das compras com o cartão Altbank também. Mesmo estando no SPC você pode abrir a conta do Altbank e receber esse cartão de débito e o cartão virtual de graça e poder usufruir dos benefícios da conta digital Altbank 100% grátis. Você pode fazer PIX totalmente grátis com a sua conta digital do Altbank. O Altbank tem um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na conta digital do Altbank você tem o Altbank Saúde Mais. Basta você pagar R$15,00 por mês e tem acesso a consultas médicas mais baratas por chamada de vídeo, viu? Quer conhecer a interface do aplicativo do Altbank? Veja comigo! E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Agora você pode solicitar empréstimo pessoal ao Altbank. Na tela principal você vai ver aí o saldo da sua conta. O banco é o Banco Votorantim, agência 1111 e o número da sua conta corrente. Você pode agora contratar o empréstimo pessoal junto ao Altbank. Acompanhar os seus extratos também por aqui. Altbank Saúde Mais, seus cartões na versão débito e cartão virtual. O cartão amarelinho do Altbank. Você enxerga aí o cartão do Altbank com a tecnologia Contacts por aproximação. E o cartão virtual do Altbank também, que você vai encontrar no seu super app do Altbank. Você pode fazer saque nos caixas 24 horas ou nos correios perto de você por R$ 6,90 por saque. E enviar dinheiro para uma conta em outro banco caso você queira também. Você pode depositar no caixa via boleto. Você pode fazer transferências digital DOC e TED, também PIX, tá certo? E boletos emitidos, tá ok? Você tem direito aí a um boleto grátis por mês. Você pode enviar dinheiro com PIX e enviar dinheiro por TED e DOC. Pagar contas, recarga de celular e pagar via QR Code. Você também pode receber dinheiro da lista de contatos usando o QR Code. Agora, você quer ser avisado do cartão de crédito após preencher o cadastro da conta digital do Altbank? Você vai editar o seu nome, CPF, seu e-mail, seu telefone e dizer aí que você quer o cartão de crédito, quer empréstimo pessoal, quer o cartão de débito e aceita receber informações via e-mail e SMS do Altbank. Uma dica do Altbank é para quem já tem a conta terá prioridade para solicitar o cartão de crédito do Altbank. O Altbank lançará o cartão de crédito, portanto, tá dentro da fase aí de aprovação do Banco Central. Então, dentro dos próximos meses, teremos novidades do super lançamento do novo cartão Altbank Crédito. O cartão do Altbank não terá taxa nenhuma, será 100% grátis. Leandro, eu já tenho o meu cartão do Altbank débito, ele será débito e crédito ou eu terei que solicitar um novo cartão? Não, não. Você terá que solicitar um novo cartão de crédito e ele virá com a função múltipla, débito e crédito. E se você for aprovado no crédito, logicamente que ele vai vir com essa múltipla função débito e crédito, porque o cartão será emitido para clientes que têm a conta do Altbank. E, logicamente, se você se inscrever na lista e for aprovado no crédito, vai receber o cartão múltiplo, débito e crédito. Lembrando que o dinheiro parado na conta do Altbank rende 100% do CDI, exatamente assim, a conta já tem rendimento automático, seu dinheiro mantendo parado na conta do Altbank. Gente, tá aí a novidade do Altbank, o novo cartão chegando de crédito do Altbank, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, o link aqui embaixo do vídeo. E aí, abra sua conta rapidinho, você pode ser contemplado ao novo cartão do Altbank Crédito, tá certo? Vamos para os abraços, então? Júnior Júnior, um grande abraço. Fernando Freze, um grande abraço. Rodrigo Nathan, um grande abraço. Fã Lima Souza, um grande abraço. Iris Leandro, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Um grande abraço. Fique com Deus. Obrigado.